Caralho, porra aqui só tem casca, caralho, porra, porra aqui só tem casca, caralho, porra, não serve pra dinheiro no chinelo rapá, porra é só casca aqui, só pra o cara achar que é grande rapá, isso é só pra pegar bicho besta aí, caralho, só casca bicha, olha o tanto, o que é esse família, vai pra porra, olha o tamanho da tangineira, caralho aqui, puta que pariu, isso aí é pro chinês, chinês faz assim, para com isso, o chinês fala assim, brincadeira, olha o tanto de casca aqui, meu deus, que coisa ruim, puta que pariu, caralho, pior do que, ele, que isso rapá, sabe aquelas laranjas secas, fica dura, eu vou passar porra só de curiosidade pra ver, caralho, tá bom, cara, miga, tá caralho, 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 aqui, que isso, onde já se viu, porra, aqui é a tangirina, o que que é, só tem talo, só tem massa, se pelo menos fosse boa, Aqui ó, seca, seca, igual bagaço de cana, não vai ser caldo. Caralho, o que é isso? O filho da puta do chinês com o maior marra pra vender essa porra. Caralho, deve ser muito bom, porque ele não tá nem fazendo questão de vender. Porra, seca essa porra, se é assim mesmo ou é essa que tá feita? Ah, não.